Meu Deus, isso é um sonho? Isso é mesmo real? Meu Deus do céu, congratulations, Red NEPC Gelled em Coliseu, meu Deus do céu Estamos no novo update, nossa tem agora servers que a gente pode ir, que que é isso? Mano, não sei, não sei, eu acho que Laurinha irá participar comigo, não sei Mas eu vou esperar ela entrar, quando ela entrar eu vou falar Mano, ele não tá mais no level máximo, rapaziada, como assim, bro? Pera, deixa eu ver uma coisa Game Pass Eu posso carregar esse que tem mais capacidades, mais coisas Deixa eu vir aqui na loja E vamos ver se dá pra gente comprar alguma fruta, continuar Meu Deus, mano, olha a Venom, cara Um milhão e pouco, nossa, meio carinha, hein? Meio carinha, hein? Deixa eu ver, ó Tem a Dor, tem essa fruta nova, a Love A Diamond Chambra Tem a Falcon também, Spin Tem aquilo Meu Deus, mano, meu Deus Meu Deus, eu não tô entendendo nada Eu nem sei onde tá a Lauritia Ela tá ali falando, mano Eu quero ver se ela vai vir falar comigo, velho Meu Deus Ó, a Ice mudou alguma coisa, deixa eu ver aqui Não sei Não sei, mano O negócio tá doido O negócio tá maluco Eu quero falar com a Laurinha, porque eu tô entusiasmado Não sei nem uma, a princípio O que, Laurinha? Ixi, você tá aqui? Oi, amor Oi, mas você não entrou no meu servidor? Ah, eu tô no Doric Ih, você não vai querer ir com o mundo comigo? Mas eu pensei que você ia gravar aqui no Doric Não, Doric eu não tenho acesso Você já viu as coisas novas, amor? Não, amor, tô entrando agora Tô entrando agora no meu servidor Eu já vou te dar... Ó, eu acho que você tá aqui, ó Vem aqui, vem aqui Fala que você... Eu vi no comecinho, eu vi no comecinho Aqui, eu tô do seu lado, Zé Ah, tá Fala com ele É, ó Pra você ter noção Foi adicionado Quilo, uma fruta Spin, uma fruta A Falcon, uma fruta 3 A Diamond, quatro frutas A Love, cinco A Dor, seis A... E a Venom, sete frutas foram adicionadas, amor Chocada Tem alguma das novas que dá pra comprar com o Money? Mano, olha a figurinha da Venom Muito doida, né? E aí, bora pro novo mundo? Bora Tá, mas calma Aparentemente não tem muita... Não teve mudança física Gente, eu fiquei chocada, sabe por quê? Você viu, amor? Que pelo... Não teve atualização Você só entrou e tava... É... Eu acho que os caras já... Tipo assim, eu vi que apareceu uma opção ali em cima Tipo Sever, não sei o quê Então, eu vi Eu tava falando até dessa opção Eu não entendi o que que é Podia ter uma opção Pelo que carro, pessoal que faz cagadinha Mas, ó Coliseu, amor Coliseu Já quando eu entrei... É no Coliseu? É, quando eu entrei já tava falando que a gente precisava ir no Coliseu Hum... E eu acho que é aqui É no Coliseu É pra tirar PVP PVP! Caraca, é pra tirar PVP! Ih, amor É aqui É aqui embaixo Embaixo? É aqui, ó Olha aqui pra mim Aqui, ó Tô aqui, tô aqui Ah, não, mano Quem que é? Foi sem querer Fui eu Oi, você? Para de ser otário Foi sem querer Era pra mostrar onde eu tava É aqui embaixo, Zé Você tá em cima Ah, quem fez isso? Agora foi o Murilinho Você aceitou aliado? Não, mano Para de soltar poder Vem cá, venga Pera que eu tô bugadita É aqui, ó Ah, tô aqui Oxi, tá cheio de guarda? Vou falar com ele Vou falar também Falar Tô falando... Ai! I am sad? Why are they me? Can you go? Aceitou aliado? Aliado? Eu aceitei só o seu O Murilo não aceitou? Não pediu? Não, eu vou falar pra ele Mano, o que que é isso? Ai! Ai, amor Ele mata Amor, é o da foto Que a gente viu, não é? É Nossa, olha a animação dele Amor É ele É ele que, tipo assim É ele que no trailer aparece Eu não vi o trailer Você não viu Olha as animação dele Ah, como que vê? Como enxerga? Nossa Corrigiram o Haki Ai, eu nem acredito Que agora eu tô bonito De Haki Gente, pra quem não lembra Ficava só uma faixa Assim, ó Cadê ele? Ele tá aqui na minha frente Oxi, por que que ele tá minúsculo? Pra mim ele sumiu Pra mim ele tá, tipo, minúsculo Dentro da terra Ah, não Ele bugou Ai, que bom Filho de ação Mano, mas isso aqui é o novo mundo? O que que é isso? Não, isso daqui é o boss Que eu acho que a gente derrota Pra ir pro novo mundo Ah Usa os poderes ali Usa os poderes nele Usa o Haki da Eu não tô vendo Usa o Haki da observação Nossa, ele tem Ele tá no guardinho aqui? Ele tá Ele tem mó animação Tipo, ai Ele zerou a vida Ele voltou Oxi O que? Mas o que que é acontecendo? Eu acho que vocês foram Pro novo mundo Não Mor, tá tendo uma luta Tipo, Neto É, você foi Você foi pro novo mundo O que que é isso? Mor, tá tendo um cara De chapéu de cozinheiro E o cara Que a gente tava Calma aí Que eu tô tentando Ir pra aí Não é um chapéu de cozinheiro É uma nuvem Amor de foco Mano, eu tô em choque Estou em choque Eu tô tentando ir pra aí Por que que Tu foi a sorteada Mor, é tipo uma animação Eu acho que é a animação Do trailer Ah, é porque eu não vi o trailer Não, aí eu vou confirmar pra você Ah, levou o Murilinho Agora só sobrou eu Beleza Mor, eu tô no novo mundo? Não sei Eu tô derrotando aqui Sozinho Tô tentando chegar aí Talking to Mr. Captain Greenzone Eu preciso ir lá na Greenzone Gente, isso eu não vou Não, isso não é o novo mundo não Não, eu acho que é Eu vou ter que ficar fé Eu acho que é a missão Então você tem que falar Que esse cara lá na Greenzone Ah, entendi Olha, amor O boss é bem difícil De derrotar sozinho Eu tô sozinho Você acredita? Mas por que que eu fui sorteada? Não sei Tu tem Já ficou um pouco Combinado pra lua? Deve ser Olha lá Ih, me levou Meu Deus Olha isso Que massa Olha a animação Ah, é a luta do trailer, amor É, igualzinha Aham Mano, que da hora Que produção Eu ainda não sei Se eles estão superando Nossa senhora, gente Muito louco isso daqui, velho Rapaz do céu, mano Ó Esses dois, se eu não me engano São criadores do jogo Ah, por isso que explica no trailer Que ele entra pra terra Ó Arrancou a Ioro dele E ele vai entrar com ele Pra dentro da terra Eu acho que é isso Carregou o ataque da Ioro Meu Deus, mano Que loucura, velho Não Nossa Vai levar É agora que leva É agora que leva Meu Deus Falar Olá Thanks for the money Beleza O que aconteceu, amor? Eu não sei que cara que é pra falar Vem aqui na Green Zone Tô indo Tô indo, acho que o pessoal tá falando O que? O pessoal tá falando o que? Não sei Tô vendo se o pessoal do... Do... Do chat Tá falando algo Mas eu tô indo pra aí Tá Será que é essa? Não, aqui é a missão É quest Aqui, cadê você? Tô te ouvindo, eu acho Tô chegando, tô chegando Ah não, é uma outra pessoa É o Murilo? Que eu tô aqui Mano, que louco a animação, hein amor Foi uma produção Tô aqui Produção Onde que você tá? Bem no meio Tô onde tava o Murilo Você... Eu fui na sua direção Você vazou? Ah Aqui você Tá, e aí? A gente vai aonde? Não sei Apareceu pra você Que era pra vir pro cara aqui? Apareceu Então Mas cadê esse cara? Murilo, sabe? Mano, já pegaram a love, amor Já? Então Eu tô vendo o pessoal falar Que da hora, gente Que da hora Tô muito hypada Muito mesmo Ai, eu quero ver o novo mundo logo Mentira Que eu tô aqui lendo Manda ele pôr de novo Manda, manda, manda Ai, eu não quero ver Não, pede aí pra ele Vou falar pra ele Ataca Vai de novo É um monte de coração Mr. Capra Não, Mr. Capra A gente precisa falar com ele Quem que é Mr. Capra? Eu não sei Mano, será que é por... Não, não pode ser Nem todo mundo consegue ver Imagina o cara Tá aqui em cima, véi Não, mas acho que não Tá O que? Onde tá ele? Tá aqui em cima Aonde? Amor, muito em cima Mas é o Mr. Capra Mas é o Mr. Captain? Mysterious Man Hey Go a caminho Ué Go homem misterioso Go a caminho Não, esse daí Se eu não me engano É... É pra pegar uma skin da... Como é que fala? Da Ioro Um negócio assim Ah Entendi Gente, cadê esse bicho? Cadê esse é o Mr. Capra? É o Mr. Captain Amor Mr. Captain Mas ele não tá aqui, amor Então Ele deve estar em algum lugar Tipo, talvez aqui mais pros lados Gostei desse É que eu não tenho nada que voa Hum Eu tô tentando achar Mas eu tô bugada no negócio Melda Tem um baú ali Será que é o cara que fica no porto ali? Será? Mas falou que era pra ir na Green Zone Sim, mas no porto aqui da Green Zone Tem um portinho aqui, ó Um caizinho Bom Mor Tá dando muita pena no pão Mor, acho que é aqui É aí mesmo? É aqui mesmo Aqui, ó No portinho aqui, ó Aqui, vida Atrás Ah Aqui no portinho É Agora tem que falar com ele I can't take you this In see you Teleport Ué, não foi? Não foi Ué, não tá indo Vai pra trás ali Ah, eu fui Fui Mano, amor Do nada Vamos os primeiros, amor Chegamos Ai, meu Deus Como é lindo Nossa, olha a animação Quando ativa o hack com cor Amor Olha aqui Olha o meu Olha o meu Olha que louco Caraca Nossa, mano Eu amo esse jogo Eu amo esse jogo Meu Deus Mor Olha como tá lindo os negócios Deixa eu ver que level aqui 1500 Rapaziada É gigantesco É gigantesco Estamos Amor A gente tá no mundo novo Estamos Estamos Nós estamos no mundo novo Bom, Laurinha Vou deixar você curtir no mundo novo Beijo Nossa senhora Eu tô vivendo um sonho Rapaziada Tô vivendo um sonho Mano Que isso Aí ouro tem alguma coisa diferente Mano Chegamos no novo mundo Cara Agora os conteúdos Vão acontecer E velho Espero que vocês tenham aprendido aí Como chegar no novo mundo E minha reação Vendo, né Nossa, tem coisa pra lá Enfim, mano Eu preciso trocar de fruto Eu preciso de uma fruta Que voa Eu quero Pai nesse negócio Bom, gente Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Tchau